Você já pensou que ao estar estimulando pensamentos negativos, relembrando de experiências negativas, falando das decepções que você viveu, das situações negativas que você viveu, dos traumas que você viveu, você está fortalecendo dentro de você e projetando na sua vida sua pior versão? É exatamente assim que acontece. O cérebro, o fato de você estar imaginando alguma situação negativa, é como se você estivesse vivendo isso. Então eu convido você a se vigiar, a qualificar melhor a sua vida, fazendo exatamente, saindo desse campo da negatividade, criando situações favoráveis dentro de você e não ficar nutrindo aquilo que você não quer. Isso é uma questão de atitude, tomar uma atitude perante a vida de ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada e mais vigilante, conectada ao que você quer e não ao que não quer.